A CIDADE NO BRASIL MENALIN MENALIN Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! E aí e aí E aí cantar Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.